Música Oi cara de boi, o que você acha que eu mais gosto? Opção A, material escolar Opção B, fazer uma surpresa para um amigo Opção C, desafio E opção D, todas as opções Pensa aí Estava eu feliz da vida Abrindo minha caixa de recebidos Quando eu encontro uma caixa da Floroni Cheia de cadernos, blocos, mochila Cada coisa, uma mais bonita que a outra Ai gente, que isso, precisava não Ai que amor Precisava sim Só que aí eu encontrei essa carta aqui Me desafiando Desafiando eu A customizar o material escolar especial Para uma amiga, que é a Bibi E aqui tá dizendo também que ela tá customizando o material Pra mim também Forone, desafio aceito E a cidade também Ai meu Deus Como a Bibi gosta de games Eu nunca tinha feito nada com esse tema Que antes eu pedi ajuda de vocês lá no Instagram Vocês me deram muitas dicas E muitas delas eu usei no vídeo de hoje Top demais Já deixa seu joinha aqui embaixo do vídeo Se inscreve no canal E comenta aqui outros desafios De qualquer tipo possível Que você conseguiu imaginar Você quer que eu faça aqui no canal Eu sempre tô olhando a sua ideia Aqui embaixo nos comentários Viu? Vamos nessa Se você já jogou Minecraft Você sabe que o sonho de qualquer pessoa É ter aquela espada maravilhosa de diamante Você fica horas e horas e horas cavando Pra eu conseguir juntar diamante pra fazer isso E agora você vai conseguir Não necessariamente pra sair matando zumbi por aí Mas pra fazer uma bela de uma marca página Pra fazer o molde assim Pra quem não tem muita habilidade com os desenhos Não consegue reproduzir Tipo eu assim Peguei o meu notebook E coloquei uma folha sulfite ali Grudadinha Direto na tela Aí eu fui pegando o desenho Que apareceu ali Que eu peguei no Google Sei lá E fui contornando ali com a minha folha É, normal E como eu já desenhei todos os quadradinhos Eu fui colocando ali As cores também Eu sei porque eu coloquei B Que no caso seria Blue Na hora Mas coloquei ali Marrom Verde E etc Porque como ele vai servir de molde Eu já consigo ter uma noção também De qual cor que é Mas isso é desnecessário Porque você também pode Simplesmente olhar O desenho do computador E se basear por isso E aí eu peguei E recortei o molde Nessa folha sulfite E coloquei em cima De um papel cartão Não sei se é esse o nome Preto Pra começar o meu desenho Grudei ali com fita Tudinho E fui recortando do mesmo jeito Seguindo todo o meu molde Depois que eu terminei De recortar bonitinho Eu desgrudei o molde De folha sulfite E ficou só a parte preta Do papel cartão Fiz vários, vários quadradinhos De cartolina azul Cartolina verde Cartolina marrom E fui grudando ali Com cola na espada De acordo com as cores Que eu tinha notado Que ficariam ali Simples assim, gente É bem fácil Simples assim que ficou A minha espada de diamante Vocês já perceberam Que eu tô apaixonada Nesse caderno, né gente? Como eu já acho ele maravilhoso Eu prefiro não mexer na capa Então eu vou abrir lá dentro Aquela parte que tem ali Parece uma pedra Do Minecraft E eu vou criar um planner Mas um planner Um pouquinho diferente Que é um planner Em formato de creeper Por isso vou pegar um bloco Dessas notinhas aí Autocolantes Vou colocar ali Um quadrado inteirinho Lá em cima Só que a parte de baixo Eu vou cortar uma tira Deixando ele mais fino Pra ser a parte do corpo E a parte lá Debaixo dos pezinhos Também eu vou cortar Um quadrado desse No meio E tirar um espaço Do pé também Lembrando que eu tenho Que colar com a parte De alto colante do pochiche Deixando algumas folhas Pra eu poder usar Então quando eu precisar Fazer uma notinha pequena Eu uso o pezinho Quando eu precisar Fazer uma notinha média Eu uso o corpinho E quando eu precisar Fazer uma notinha grande Eu uso a cabeça Que no caso Eu vou acabar não usando Eu tenho que admitir Porque eu vou ter que colocar Uma cabecinha de um creeper ali E pra você desenhar Uma cabeça de um creeper É muito simples Se liga na dica Você vai pegar um quadrado E vai fazer ali ó Um jogo da velha ali ó Tá vendo? Um risco, risco de um lado Risco, risco do outro Tá vendo que eu não tô usando Nem régua, nem nada Porque é muito básico E aí Vou dar até uma pausa aqui Pra vocês verem Eu vou fazer dois riscos Nos quadrados do meio Ali ó Da linha do meio Sem ser o quadradinho Do meio necessariamente Os quadradinhos da lateral Da faixa do meio Eu vou fazer um risquinho Até metade do quadrado E no quadrado de baixo Também eu vou fazer Um risquinho na metade Até metade E vou ligar eles pra cima Como se eu estivesse Recriando um terceiro quadrado Pela metade Deu pra entender? É como se eu usasse Um quarto do quadrado de cima E um quarto do quadrado de baixo Depois eu vou recortar tudo Eu vou recortar em volta Desses quadradinhos Que eu acabei de criar Que é um quarto Um quarto E também vou cortar O quadrado do meio Ali de baixo Entre os quadradinhos Pelo menos a parte Que sobrou dele Ali ó Tá vendo? Tec, tec Que ficou meio quadradinho Ali sobrando Eu vou arrancar Esse quadradinho Também vou arrancar Os quadradinhos Ali de cima Vou tirar aquela parte Do meio E na hora que eu tirar O meio Automaticamente vai cair Os olhos Então você não tem como Fazer um desenho Do Creeper Sem arrancar os olhinhos Então ficou ali Aquele bigodinho Do Creeper Eu gosto de chamar De bigodinho Me deixa E em cima Eu coloco os quadradinhos Do olho Olha só Fica perfeito E é muito fácil É só você entender A ideia mesmo E já era E tá pronto O seu planner De Creeper Não dá pra ter Material muscular Se você ter Um belo De um estojo Lindo Pra você colocar As suas pinetinhas Mas você pode ter Vários estojos Na verdade Porque eu sou dessas Não tenho um estojo só Então eu vou te ensinar A fazer um Usando feltro preto E cola quente Primeiro eu cortei Um retângulo assim Passei cola quente Na lateral E fechei Essa lateral É Pois é Pois é Pois é E aí na parte de cima Onde tem aquela abertura Eu passo cola quente também Ali na parte de fora Normal gente Não esquenta a cabeção não E aí nessa cola quente Eu coloco o zíper Mas presta muita atenção Na hora de grudar o seu zíper Porque ele tem que ficar Com o fechinho virado Para baixo Beleza Ficou virado para baixo Apertei ali Virei do outro lado Do meu estojo Dei uma abridinha no zíper Quase até o final Passei cola quente também E grudei a outra parte do zíper Apertei ali Pra ficar bem grudado Isso é importante Passei cola quente ali Nos finais do zíper Para não ficar soltando Depois Se você quiser Você pode tirar também O excesso Para não ficar 3kg De Senão você vai ter O estojo de zíper Só vai ter zíper dentro dele Depois que você fez isso O seu estojo Está quase pronto É só você abrir tudo E virar ele do lado do avesso Nossa gente Vamos combinar É que mais fácil Que isso A dois disso E a decoração Gente Eu amo o Minecraft Porque é a decoração O espaço do mundo Eu vou pegar um EVA rosa E vou cortar retângulos Vou colocar um do lado do outro E depois usando esse mesmo retângulo rosa Eu vou cortar um outro retângulo roxo Vou cortar no meio E vai ficar O olho de um Enderman Olha só que legal Facinho né gente Mamão com açúcar Esse é um topo de canetas É um topo de lápis Bem facinho Que eu estou pegando ali ó Um EVA Esse EVA que eu tenho É o único que eu tenho E ele tem glitter Então ele tem um lado Que ele é fosco E tem um lado Que tem glitter Você pode usar os dois lados Depende do que você gosta né Eu vou fazer o primeiro sem glitter Mas depois vou fazer um com glitter também Porque eu amo glitter Faço cola quente nas laterais E fecho esse retângulo Antes de você cortar E fechar o seu retângulo Você tem que ter certeza Que na hora que você dobrar ele no meio Ele vai formar um quadrado certinho Esse é o tamanho ideal Para o seu retângulo Desenho ali de novo Uma cabeça de um creeper Olha lá Olha lá Se liga Faço o quadradinho E já puxo ali As duas metades do quadrado Do lado Recortei E colei o meu creeper Com cola mesmo E olha só que legal que ficou Essa mesma ideia Você pode fazer Usando outros personagens do desenho Como eu fiz esse daí Pretinho com brilho Que vai ser o meu Enderman E aí eu peguei o EVA rosa E estou fazendo um olhinho Se você não quiser fazer Em tema de Minecraft Se você quiser usar na sua vida Você pode fazer também Várias outras coisas Até um biscoito Que aleatório né Então tá Colei o cordel rosinha ali Colei a bolinha do olho E também está pronto O meu porta lápis De Enderman Eu não sei porque eu fiquei Tanto tempo falando Porta lápis Na ideia anterior Que era um topo de lápis Mas o importante é Que agora eu vou me redimir Porque eu realmente Vou mostrar pra você Como fazer um porta lápis De verdade Pra isso eu peguei um pote Desses Esse tinha água oxigenada Mais difícil Pode pegar pote de shampoo Pote de qualquer coisa Que você ia jogar fora Pra gente reaproveitar Cortei ali ele Do tamanho que eu quero Que fique a altura Do meu porta lápis Limpei ele bem E separei Depois eu peguei Um EVA marrom Não repara que o meu EVA Tá meio sujo Porque a situação Tá meio precária De EVA Preciso fazer umas compras Mas eu sou dessas Que eu uso o negócio E enquanto eu puder usar Eu tô usando Entendeu? Eu não desperdiço nada Cortei uma tira marrom De uma quantidade Que consiga cobrir o meu copo E consiga rodear o meu copo Peguei a parte mais limpa Né? E aí eu ia começar a colar Mas eu pensei Não, vou fazer a decoração primeiro Pra fazer decoração Eu comecei a fazer quadrados Então eu fiz primeiro Com uma régua Listras, 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 listras Na horizontal E quando eu terminei As listras na horizontal Eu fiz listras, listras, listras Listras na vertical Pra formar o molde De vários quadradinhos Vocês estão vendo Que eu tô usando Um lápis de cor Que é só pra marcar mesmo Um EVA legal Quando você aperta Ele já fica marcado Você não precisa riscar E aí quando eu terminei Os quadradinhos Eu peguei algumas canetinhas Dessas Canetinhas de escola mesmo E fui desenhando As nuances Então eu peguei Uma canetinha marrom E preenchi Alguns quadradinhos De marrom escuro Bem espalhado Bem aleatório Alguns estão em dupla Outros estão Em cima do outro Outros estão Soltos Como se fosse um jogo de tetris Só que Não tão organizado Se você quiser Você pode digitar no Google Aí Bloco de terra do Minecraft Vou deixar a imagem aqui também Ó o efeito E você pode usar ele Como inspiração Pra saber onde você vai desenhar Os seus quadradinhos Terminei o marrom Agora eu peguei Um cinza também, né E tô desenhando Alguns quadradinhos Avulsos cinzas Depois do cinza Eu desenhei uns com amarelo Porque eu não tinha outro Tão de marrom Se você tiver Você pode fazer Que é pra dar aquele efeito De várias cores Quando eu vi que o quadradinho Já tava todo Completo e bonitinho Agora sim Eu fui lá E encapei O meu pote De meu pote descartável Fiz usando cola quente Ali ó Bem bonitinho Bem retinho E depois Eu peguei também Um EVA verde Eu tô usando com glitter mesmo Porque eu gosto de glitter E porque se não me julga Mas fica ao seu critério Usar o que você quiser Se você não tiver EVA Você pode usar cartolina Só que não vai durar tanto tempo E fiz um recorte também Da mesma maneira Fazendo quadrado E depois decortando Em zig zag Vai e vem Vai e vem E foi assim que ficou O meu porta lá Ficou muito legal, né gente? Tudo que eu fiz aqui Eu já coloquei numa caixa Mandei lá pra Bibi E ela me mandou também Eu fiquei esperando o dia inteiro Pra abrir essa caixa Mas eu tô aqui com vocês Pra gente abrir junto Vamos lá Ai meu Deus Eu já gostei da embalagem Achei que foi tudo embalado No capricho Me fez repensar Em como eu embalei As coisas que eu mandei pra ela Desculpa, Bibi Se você esperava assim Uma abertura mais delicada E emocional Ela mandou carta pra mim Eu vou mandar carta? Eu não mandei carta pra ela Mandar o Whatsapp Vale? Vale Como carta? Ai, olha que fofinho, gente Calma, calma, calma Olha que fofinho nada Vou mostrar primeiro Todos os cadernos Que ela me mandou aqui Da Forone E a customização que ela fez pra mim Eu mostro por último, beleza? Porque assim, né Senão, na parte é a graça Esse caderno aqui Ele é muito maravilhoso Depois do amarelo Essa aqui é a coisa mais linda do mundo Ele tem escritas em amarelo E eu amo o Sunny, gente Eu amo o Sunny E eu amo demais ele, cara Olha que bonitinho Pra quem gosta de rosquinhas Olha ali Tem adesivos Eu ia até pegar um agora E falar pra mudar na minha tese Mas adesivos de caderno Vocês sabem como é que funciona, né? Não pode arrumar Eu recebi Da Forone Já há um tempo atrás Uma agenda Com essa capa aqui Das rosquinhas Eu mostrei nos stories e tudo E falei que lindo Aí eles mandaram Uma folhinha Uma cartinha Com as outras fotos As outras capas que tinham E eu falei Eu falei Eu preciso dessa capa Eu preciso dessa capa Eu quero muito essa capa E agora eu tenho Esse caderno de desenho Ai meu Deus Caderno de desenho Pra fazer o que eu mais amo na vida Responde aí Se você fosse um Minion Qual Minion você seria? Minion 1 Minion 2 Ou Minion 3 Eu seria O Minion 3 Qual você seria, Ju? O 3 também Seria nada A Juliana Minion 2 Capa fosca Porque de toda capa é brilho Ó Ai gente Olha isso aqui É como se fosse Não é que o nome desse negócio? Desse efeito? É Não Não Não, olha só Porque é tudo fosco E as letras brilham É verniz localizado Hum, chique, né? Você achava que era só No cartão postal do seu pai Mentira Vou ter que Não, isso vou ter que arrancar Pera É meu Ela me deu Apresente Na verdade Ela tá me olhando de uma cara Mas tem um pôster aqui Tem o Sunny E tem a Dory Ele tem coisa de caderno dos dois lados Eu não vou recortar Eu vou deixar assim Achei muito estiloso Ah, voltando a minha tristeza Como é que faz aí? Porque eu gosto muito do Sunny E eu gosto muito da Dory E eu não sei Por que lado botar o meu pôster Agenda Ai, gente Mentira Olha esse gato Olha esse gato Parece que ele tá cagando um arco-íris Mas é o rabo Ah, eu gosto da agenda assim Tudo colorida Olha só Da Barbie Ui, ui, ui Ah, olha que bonitinho Ele vem tipo Em vários adesivos Vem um adesivão E olha só Aqui ele conta A história do Luigi A história do Todd Não sei se você se inscreve Do Yoshi Olha só Pra quem curte muito, muito, muito Mário Isso aqui é muito mais do que uma agenda É muito legal, gente Outra agendinha da mesma coleção Dessa aqui do gatinho Que só tá com o arco-íris Mais um da Barbie Ai, gente Os cadernos da Barbie São muito chiques, né? Ai, é chique demais A conta É tudo nessa vibe Preto e branco Com dourado E rosa, né? E também vem a mochila, gente Toda de emoji Já nem gosto, né? Ai, meu Deus Nossa, que top, gente Olha essa mochila Mentira Peraí O zíper é um emoji também E eu vou mostrar pra vocês A customização do caderno Que a Bibi fez pra mim A hora Ela pegou o caderno mais fofo De toda a coleção Que é aquela que fala É tão fofinho Ela fala, gente Ela é muito fofinha E aí ela usou os detalhes Da própria capa do caderno Pra colocar strass Pra colocar glitter Pra deixar tudo mais fofinho ainda, gente Quer escrever meu nome? Ai, gente, tem meu nome Ah, não, eu não aguento Quando tem meu nome, gente Olha que bonitinho Eu achei muito gracinha Porque ela pegou uma capa Que já era maravilhosa Eu sempre fico assim Tipo, gente Como é que eu vou customizar Uma capa de um caderno Que já é linda E eu acabo não customizando Como vocês viram No caderno que eu fiz pra ela Que eu acabo mexendo assim Na parte de dentro Na parte de fora Na parte do lado Porque eu prefiro não tocar Na capa Porque ela é bonita E ela conseguiu melhorar E deixar bem fofinha Uma capa que já era fofinha Eu amei, 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 amei Bibi Espero que você tenha gostado Das coisas que eu te mandei também Tchau